Olá, eu sou a Neuza Teixeira e hoje sobre moda. A moda identifica-nos. A moda acontece, aconteceu, inventa-se, reinventa-se. A moda é emoção, é diversão, é criatividade, é drama, é comédia. Respira-se. A moda vê-se. E é para ser vista. E toca. Permitindo-nos perceber a passagem do tempo, a transformação ao longo de quatro estações no ano. A moda é caráter nosso. Espeça-nos o nosso estilo. A moda contribui para que milhares de pessoas tenham um modo de sobrevivência. Apesar de toda a exploração, até infantil, sei que não tinham o comer, não tinham o abrigo. A moda contribui ainda para outros milhares de pessoas conseguirem melhores condições de vida. Conseguirem alcançar os seus sonhos. A moda é sonho, marca momentos, vive-se. A moda expressa a nossa mentalidade, os nossos interesses, os nossos gostos. É um sentir, é um estar, revela onde fomos, para onde vamos, onde queremos ir. Pode escolher-nos uma rota, para subir uma montanha. Sim, salto, ó. Mas a moda também é conforto. A moda usa-se. Já de um par para fazer uma cirurgia. Um palhaço num supermercado. A moda é isso tudo. Pode escolher. Escolher aquilo que quiser da sua cabeça. Comida a sua. Cuide-se. Porque a moda é isso. A moda expressa-nos, aproxima-nos, revela-nos, é boas relações, é querer ir mais longe. Vamos. E vamos. Vamos agora ver as últimas tendências preconizadas por grandes estilistas para a próxima estação. E mais tarde, não perca o melhor do mundo.